Rodovia MS382. Há cerca de 30 quilômetros do perímetro urbano de Bonito, uma cena lamentável. Um animal acaba de ser atropelado no meio da pista. Esse é apenas mais um dos inúmeros bichos que morrem e entram para as tristes estatísticas no Mato Grosso do Sul. Nós estamos agora na BR-262, uma das rodovias em que há mais mortes de animais silvestres no estado. Nesse trecho de pouco mais de 280 quilômetros entre os municípios de Corumbá e Anastácio, em pleno Pantanal, são atropelados por dia, em média, três animais. Os dados fazem parte de um levantamento do Programa de Monitoramento de Atropelamentos da Fauna, realizado pelo IT, o Instituto de Transportes e Infraestrutura, vinculado à Universidade Federal do Paraná. Os dados são de 2014. E parece que não mudaram muito de lá para cá. Percorremos a BR-262 e, a poucos metros de uma placa que alerta para a travessia de animais na pista, nossa equipe registra outra imagem marcante. Um veado morto por atropelamento. Em outro trecho da mesma rodovia, vemos esse outro animal silvestre já em estado avançado de decomposição. O comandante do Pelotão Ambiental em Miranda, cidade localizada no Pantanal, confirma que os acidentes com a fauna ocorrem diariamente. Inúmeras espécies vivem no Pantanal e em regiões onde os municípios são muito distantes um do outro. E na época da seca, os animais atravessam as rodovias em busca de água e alimento. A gente tem muitos veículos transitando nas rodovias estaduais e federais em nosso estado. O nosso país já tem contato com os países vizinhos. Então, somando isso, comércio e turismo e vida silvestre, infelizmente o número sai negativo para os animais. Algumas medidas foram adotadas para tentar diminuir os riscos de acidentes com animais silvestres, como corredores por baixo das rodovias. Há instalação de placas de alerta onde é comum haver travessia dos bichos, além da instalação de radares e lombadas eletrônicas. Só que essas ações não são suficientes para reduzir os perigos. E algumas vezes, os ocupantes dos veículos também acabam sendo vítimas. Foi o que aconteceu em setembro de 2015. Na BR-267, uma van colidiu com uma anta entre os municípios de Nova Alvorada do Sul e Nova Andradina. E depois, com uma carreta que vinha em sentido contrário. Os veículos pegaram fogo. Oito pessoas morreram. O que a gente recomenda, então, para os outros condutores que ainda não se habituaram com isso, é que façam o seu deslocamento na velocidade compatível. O que acarreta o acidente com o animal na rodovia, invariavelmente, é o excesso de velocidade. Se o condutor transitar, obedecendo as leis estabelecidas e as regras de locomoção, provavelmente ele vai ter tempo de diminuir o seu veículo ou até mesmo desviar do veículo, do animal, possibilitando, assim, que o animal transite de um lado ou de outro da rodovia e evitando o acidente. E uma aliada para se conhecer as espécies mais comuns de animais que acabam sendo mortos por atropelamentos nas rodovias, está a pesquisa realizada neste laboratório da Embrapa Pantanal, em Corumbá. Graças à coleta dos pelos, já é possível, segundo esta pesquisadora, fazer a identificação. Esse nosso trabalho é o pioneiro aqui no Brasil. A análise tricológica, ela já vem sendo utilizada desde 1920, né? Então, os padrões das microestruturas desses pelos, eu consigo chegar a uma determinada espécie, a uma determinada raça. Mas, se todo mundo colaborar com as leis de trânsito e obedecer a sinalização que alerta para a travessia dos animais nas pistas, isso não será necessário. Pelo contrário, será possível colaborar para a preservação da fauna, para que cenas como essa fiquem registradas em nossa memória e os animais possam também desfrutar das maravilhas da natureza. Então, vamos lá.